Assim, nestes tempos difíceis que passam, inclusivamente a guerra, que se está a travar na Europa, não nos podemos esquecer que aquilo tem muito a ver connosco, ao contrário de alguns, enfim, ou porque lhe mandam, ou porque falam com hipocrisia nas suas palavras, acham que aquilo não tem nada a ver connosco. E então, eu hoje o escrevi assim, Quer poupar? Pois é, hoje em dia quem quer lá poupar, o quê? Aproveitar o quê? Poucos se importam em aproveitar ou poupar. Quem interessa é ir para a frente. E alguns atiram-se mesmo de cabeça. Pois é, eu aproveito a água do banho, da chuva, das lavagens de lavar legumes, ou tubérculos, das garrafas que levamos à praia e não se beberam, e por isso foram sujeitas a temperaturas superiores e não se devem beber, Estas garrafas também não vão para o lixo. Há água que está dentro delas. Bem, se entenda. Vão para a máquina de café. Porque depois são fervidas e escusamos de gastar mais água em encher a máquina, o depósito da máquina de café. Outra coisa que me faz poupar é que reduzi nos autoclismos há anos. Mas há quantos anos? Colocando uma garrafa de litro e meio de água, de plástico, não convém ser muito pesada com vidro para não desestabilizar o próprio depósito. Reduzi o caudal nas torneirinhas de segurança. Há muita gente que nem essas torneiras de segurança têm. A água vem com o caudal todo, rebenta-se uma dessas bichas e não tem como segurar a torneira. Aplique essas torneirinhas que custam 3 euros cada uma e vai ver a água que vai poupar, reduzindo. Reduzi, por isso, esse sistema nos lavatórios e nos lava-loiça. Deixei de lavar os carros nas gasolineiras e passei a dar-lhes um dos de quando em vez, não é de vez em quando, não é a mesma coisa, é de quando em vez, aproveitando, sabem o quê? O cacimba da noite, quando eles estão todos cacimbados com a água da noite, o cacimbo da noite ou até aqueles que estão numa maresia junto a um lago ou mar mais frescos, aproveita-se essa oportunidade para dar assim uma passagem rápida de água e poupa-se muita água e poupa-se muito dinheiro porque assim vamos poupar água na máquina da gasolineira e vamos poupar também o pagamento dessa água e tomo banho de água tépida e não quente. Já agora aproveito para lhe dizer que os dois sistemas que usamos em água quente pode ser gás ou elétrico elétrico o termo acumulador o de gás esquentador o termo acumulador deve ter mais de 60 graus para que a água não possa prejudicar doenças. Mas nós em vez de abrirmos a torneira no máximo abrimos com uma misturadora e a torneira quente que lá está fica lá e na próxima recarga do termo acumulador ela não precisará de ser recarregada pois menos eletricidade gastará. No gás pode regular a água tépida com a junção de mais água. Existem até no mercado torneiras eu posso vos mostrar para que não digam que é que é blá 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 existem muitas torneiras no mercado que elas próprias fazem a calibração aqui estão elas a calibração aqui por este botão vermelho da temperatura a temperatura ideal para para o nosso banho e a temperatura ideal para o nosso banho até está cá escrita está tudo escrito está tudo está tudo feito nós é que usamos então está cá 38 graus tem aqui a posição dos 38 graus mas imagino que você quer hoje tenho aqui uma dor uma água quentinha aqui sobre isto para melhorar ou aqui um entorça não sei o que clica no botão vamos lá ver pôr isto na posição ideal aqui vamos lá ver se se vê o botão alô aqui exatamente clica no botão e aumenta para que fique mais quente mas por norma está aqui nos 38 graus porque você não precisa de mais de 38 graus para tomar banho quem faz isso deve ter muito dinheiro ou não sei mas está aqui uma está posta no local e esta está aqui arranjadinha de reserva para o poder enviar bom e portanto já dissemos sobre isto que me apraz perguntar vai fazer alguma coisa por si pelo seu dinheiro e pelo ambiente que tal eu acho que tenho aqui algumas dicas